Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou pronta para fazer então o giveaway. O giveaway não, o sorteio para o giveaway do Paper Scrapers e já contabilizei todos os comentários, todas as pessoas, todas as inscrições. Posso dizer que tivemos 27 comentários no canal do YouTube, no nosso vídeo do YouTube. Dessas 27, 3 meninas não preencheram os requisitos todos para a primeira inscrição, por isso não pude contar com os comentários de 3 meninas. Mas as restantes 24 meninas ainda conseguiram mais inscrições ao ser nosso amigo no Facebook e deixar aqui uma data de comentários no nosso Paper Scrapers, como era pedido, para mais inscrições. Por isso, no total, tive, ora, 50 inscrições, ok, das 24 meninas, vamos então fazer aqui o sorteio. Ora, vou então ao random.org e vamos carregar aqui só no resetzinho para ele actualizar aqui os dados. Ora, quero um número, ok, de 1 a 50, ok, 50, e ele vai me estar aqui a pedir uma data de colunas, porque eu só quero uma coluna, porque é só o número, não vale a pena. Ora, vamos então gerir aqui o número, gerir o número, e que número é que ele apareceu aqui? Ora, conseguem ver? É o número 26. Quem é o número 26? 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 O número 26 é de Andréa Guedes. Andréa Guedes. Andréa Guedes, conseguem ver? Deixa eu pôr isto maiorzinho para vocês verem. Andréa Guedes. Parabéns, Andréa Guedes. Parabéns. Vou já contactar-te para pedir a tua morada para te enviar o teu fantástico prémio. Parabéns. Até já, meninas.